O presencial, galera, ele tem uma característica que é a seguinte. Por que vender no digital é mais difícil? Porque um dos maiores problemas num processo de venda é um problema de confiança. Como é que eu faço para ter confiança, por exemplo, de que eu vou comprar um negócio do Vinícius, eu vou pagar para ele e de repente o Vinícius não vai sair correndo com o meu dinheiro e não vai me entregar aquilo que foi combinado. Isso é um problema geral de qualquer compra que você faça, mas é um problema que no mundo presencial, como é que a gente resolve? Se a gente está diante, por exemplo, de um vendedor numa loja e a pessoa está ali tentando vender para a gente o produto, a gente tem milhares de anos, na verdade milhões de anos de evolução do ser humano a nosso favor para tentar identificar se aquele vendedor é um canalha ou se ele é uma pessoa legal. Como assim? Quando a gente olha ali para a pessoa, todas as expressões faciais da pessoa, todos os movimentos da pessoa, tudo aquilo que não é verbal, mas que é puramente gestual mesmo, a gente olha para ela e a gente fica assim, hum, essa pessoa aí está me enganando. Ou então, cara legal, gostei desse cara. Pô, que pessoa maneira, né? É assim, com todo mundo acontece isso. Você olha para alguém, você conversa com alguém, mesmo sem você racionalizar isso, você sente se você pode ou não confiar na pessoa. Não é que a gente acerte sempre, mas frequentemente a gente acerta. Mas a gente tem esse mecanismo, né? Que no mundo presencial é muito importante para a gente confiar ou não numa outra pessoa. Só que no digital, isso se perde. Ou, se não se perde, pelo menos diminui drasticamente. Quando você, por exemplo, assiste um vídeo de uma outra pessoa, você até tem alguns elementos ali, mas não é tão forte quanto o que acontece quando você está presencialmente com outra pessoa. E essa é uma das razões pelas quais é tão mais difícil vender no digital. As pessoas ficam com muito mais medo. Será que eu confio ou não confio nesse cidadão que está aí no vídeo? Nessas informações que estão aqui, nessa página de venda e tudo mais. É mais complicado. Mas a gente pode, então, se isso for complicado demais, mais uma vez, começar no presencial. Se a gente começar, por exemplo, a treinar, vender coisas, primeiro no presencial, quando a gente for para o digital, vai ser um pouco mais fácil.